Este capítulo de hoje é teologia bíblica pura e profunda. Não dá para explorar tudo aqui, mas eu quero destacar quatro ideias e reflexões importantes. Número um, Paulo fica impressionado com a insensatez dos gálatas em renunciar ao evangelho da graça e se amparar do evangelho da salvação pelas obras. Nós devemos fugir a todo custo de uma religião baseada em nossos méritos para obter salvação. Número dois, Paulo havia sido portador de uma mensagem e de um ensino claros, sólidos, do Cristo crucificado. Mas mesmo assim, os gálatas estavam se apartando desses ensinos. Isso mostra que não basta conhecer e mesmo ter conteúdo profundo. É necessário submeter a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Número três, a salvação é uma graça e ela é imputada a nós. A fé demonstrada por Abraão foi creditada em sua conta, lá no céu, digamos, quitando a sua dívida. E Deus o considerou justo. As obras não tiveram qualquer relação com o fato de ter alcançado esse crédito favorável nos livros do céu. Deus simplesmente lhe ofereceu e ele aceitou pela fé, confiando no cumprimento da promessa de Deus. Seus próprios esforços jamais poderiam ter comprado essa bendita condição. Número quatro, diante de Cristo não há favorecimentos. No reino de Cristo, todos são cobertos pela mesma roupa da justiça de Cristo, recebida pela fé em Jesus Cristo. Homens e mulheres, judeus e não judeus, basta aceitar e viver pela fé. Número cinco, quem está em Cristo é herdeiro das promessas conseguidas por ele mediante a sua morte na cruz do Calvário. Viver em Cristo significa viver à luz de seus ensinamentos e, pela fé, entender e reproduzir em nossa vida aquilo que ele nos deixou aqui em sua palavra. Entretanto, o que vivemos ou o modo como vivemos não tem mérito salvífico, pois o que nos salva é a graça de Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você e a sua família no dia de hoje.